A Conexão é o presidente Alvaldo, do seu intervalo, nós estamos aqui falando de inglês, o professor Pedro está conosco, o professor Braconô, não pode falar errado, o Luciano me ensina a falar errado, e nós estávamos falando de idioma, aprender idioma, e a pergunta que nós fizemos, a gente aqui sabe o que o nosso telespectador sabe, entendeu, de tanta afinidade que nós temos, por que que eu preciso aprender inglês morando em Caratinga? E antes de eu te fazer essa pergunta, Pedro, eu queria dar um testemunho aqui, se me permitiu, existe um site, eu queria que o nosso amigo entrasse num site aí, chama michaelpeja.com.br, vai lá e olha lá, controladoria, controller, que é uma função de contador, está se pagando 400, 500, 600 mil reais por ano, e a vaga continua lá, 6 meses, 7 meses, 8 meses, não acha ninguém, fluência em inglês plena, você não tem contador falando bem inglês, é lógico que tem alguns outros requisitos técnicos, mas o inglês desqualifica, então às vezes a faculdade não gera o cara para ser de Caratinga só, né, é para o mercado, para o mundo, eu acho que de certa forma eu já fiz uma defesa, mas eu gostaria da sua exposição, da sua visão dessa situação, por que o cara tem que estudar inglês? É, com certeza o inglês é um grande diferencial hoje em dia, além da Copa do Mundo, Olimpíadas, tudo isso, na área técnica, por exemplo, computação, sem inglês a pessoa não anda, na engenharia... Engenharia elétrica, então plantas, né? Os equipamentos todos são em inglês, os manuais, eu aprendi inglês, eu fiz engenharia, estudei engenharia, aprendi inglês lendo manual, né, e sem inglês você não anda, na área técnica, em outras áreas você falou aí, né, contador, e cada vez mais o mundo está se globalizando e o inglês se torna aquela língua que você te coloca no mundo, né, para você ser internacional você tem que sair do seu quintal, né, já disseram isso, então o inglês tira você do seu quintal e te joga no mundo, uma oportunidade, né? E eu queria que você me falasse duas coisas, o seguinte, Pedro, eu entendo que você tem que ter um cuidado para o pai com a criança para aprender inglês, pensando no futuro, não é? E vocês têm uma proposta que eu acho interessante, que é as empresas também qualificarem os seus quadros. Como é que esse tratamento, como é que é a metodologia, como é que é o trabalho de vocês nessas duas dinâmicas? Vocês atendem tanto o público, o infanto, o juvenil, não é isso? Mas também vocês têm um trabalho específico para dentro das empresas. Fala um pouco mais para nós sobre isso. É, a gente está com um programa, né, interno na empresa, que empresas que vêm a necessidade, né, da qualificação dos funcionários na área de línguas e de inglês, convidam a gente e nós fazemos um programa especial dentro da empresa, onde o funcionário não tem que se deslocar, ele não tem que achar um horário, né, ele está ali, ao mesmo tempo que a empresa está investindo no seu funcionário, o funcionário tem essa facilidade, né, de estar aprendendo ali o inglês para poder, né, crescer. E eu acho que isso tem a ver, é interessante quando você me diz o seguinte, você vai para dentro da casa do cara, você usa o espaço dele ali e isso é, 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 tem um ganho de custo para ele, fica mais fácil, como é que funciona esse programa, Pedro? A questão de o preço é mais competitivo, é no horário do serviço, como é que é a frequência? Como é que funciona? É, geralmente isso aí varia de empresa para empresa, né, de quantidade de funcionários, mas geralmente para o curso existe a vantagem de a gente poder fazer uma turma boa, uma empresa maior, em que vai ser produtivo, nós fazemos no máximo 15 alunos, né, também para não, para haver participação, nós incentivamos a participação. Por causa da conversação, né? É, por causa da conversação e é uma coisa que depende muito da visão empresarial, né, de querer investir nos seus funcionários, porque hoje em dia você vê a internet, a quantidade de informação, né, informação mesmo de negócios, de oportunidades que você tem na internet, a porcentagem da informação em inglês é, assim, muito grande, né, então tudo isso é investimento da empresa. Hoje em dia, você que vende um imóvel, você pode conseguir um comprador lá da Europa, dos Estados Unidos, de todos os lugares, e aí você vai ter que se comunicar com ele, hoje em dia o mundo é globalizado. Vou contar uma experiência que é interessante, esses dias eu estive em Brasília e o taxista estava me levando e contou a história de um representante de um país, um país estrangeiro, em que ele teve que rodar quase que todos os hotéis de Brasília, o cara não falava inglês, na verdade falava uma língua muito restrita, né, e ele conseguiu no último hotel que alguém sabia mais ou menos o que o cara falava, né, então você vê o seguinte, estão se preparando aí, não só as capitais, mas o entorno, porque as pessoas vêm, querem fazer turismo na Copa do Mundo, Olimpíadas, e os taxistas não sabem falar inglês, a hotelaria não sabem falar inglês, como é que conversa com esse povo, né, como é que você vai dialogar com esse povo? E as pessoas acham que é o seguinte, que está distante de Caratinga, né, nós vamos ter uma sede Copa do Mundo que está, Belo Horizonte está o quê? 300 quilômetros de distância? Dependendo que Caratinga se propuser a ser um centro de turismo, você pode ter uma potencialidade aqui. É nessa visão que vocês se preparam, Pedro? É, com certeza, eu creio que o Brasil, né, está emergindo aí como uma potência econômica, né, está superando as crises, né, mantendo acima da média, eu creio que o tempo do Brasil é hoje, o mundo inteiro está olhando para o Brasil, eu creio que esses eventos todos aqui não são por acaso, é porque o mundo está de olho no Brasil, e não é só, você não pensa só em Copa do Mundo e Olimpíadas, você pensa em muitas oportunidades de negócio aí que o Brasil precisa se preparar, e é um investimento, vamos dizer assim, básico, né, é a comunicação, né, dos negócios. Quer saber mais do Pedro? No próximo bloco nós vamos saber mais da Flow Ensino de Idiomas. Música 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 Obrigado.